A moradora de Pato Branco não caiu e pediu para não ser identificada. O Williams Anderson mandou o convite de amizade no Facebook. Ela aceitou e começou a trocar mensagens. Daí trocou duas, três palavras e pediu o WhatsApp. Não faz sempre que é melhor conversar pelo WhatsApp que pelo Facebook. Daí dois dias de conversa, já quer casar, já disse que não é para você sair com ninguém, não é para você se envolver com ninguém, é um homem muito bonito, muito charmoso e é fácil da mulherada cair. Daí eu passei. Daí ele começou, ele me pediu como é que ia a minha família. Ele pedia da família direto, que ele é funcionário da Mercedes-Benz, lá dos Estados Unidos, lá de Miami. Eu disse, longe, nada a ver conversar, fazer amizade, né? Mas daí ele já disse que estava interessado, que ele já comece a te chamar de linda, já comece a te chamar que te ama e que não sei o quê. Você já fica meio cabreiro. Aí ele pede o número de roupa que você usa, de calçado, que vai te enviar presentes. E é aí que ele dá o golpe. Sempre muito atencioso, preocupado nas mensagens pelo WhatsApp e a promessa de muitos presentes. Na lista, roupas, sapatos, perfumes, dinheiro. O homem chegou a mandar uma foto dele em uma loja para tentar enganar a patobranquense. Encaminhou também foto do documento do serviço de envio expresso. Ele pede teu endereço para enviar os presentes. Daí ele faz uma lista lá de presente que está te mandando e ele fala que coloca 200 mil dólares no pacote. Mas, gente, quem que vai te dar quase um milhão de reais numa crise dessa? Ele te manda, não tem endereço, tudo certinho, que já colocou no correio para você. Mas não é pelo correio. Isso aí nunca vai chegar nas mãos de ninguém. Porque ele fala que pessoas, outras pessoas iam entrar em contato comigo e que eu tinha que pagar as taxas de embarque da mercadoria para mim receber. Foi então que ela teve certeza que era um golpe. Explicou ao Williams. Ele passou a ser grosseiro nas mensagens. Ela bloqueou os perfis dele em todas as mídias. Eu mandei uma mensagem para ele que era golpe. Daí ele bloqueou. E eu também bloqueei. Falei para ela que aqui não, que esse golpe já é bem conhecido por aqui. Só cai quem quer. A mulher não levou o caso à polícia, mas faz um alerta para que ninguém entregue valor nenhum ao homem. Ela também viu que muitas mulheres da região seguem o Facebook do Williams. Teve gente aqui de dois vizinhos de Nova Prata, moça solteira, que andaram curtindo o perfil dele no Face, curtindo foto dele. E com certeza ele vai dar atentada ao golpe nessas aí também. Tem que dar um alerta aí para esse pessoal aí, que é para abrir o olho mesmo, porque isso aí é golpe.